Ir mais além, progredir, visar o bem, se aprendi posso ensinar também Em meão caos, nascerá a cidade, mas tem, adversidades vão e vem Ir mais além, progredir, visar o bem, se aprendi posso ensinar também Em meão caos, nascerá a cidade, mas tem, adversidades vão e vem Bota o pé pra eu cair, mas adversidades fazem o sujeito evoluir Então eu vou evoluindo e as barreiras destruindo, meu caminho construindo Opa, e aí galera, vou mostrar pra vocês que a gente fez aqui com essa porta bang bang Pra diminuir o espaço da ferragem, né, ficar mais acabadinha Então, continua aqui no vídeo pra você pegar a manha, meu parceiro Então aqui, ó, vou mostrar a manha das cavas, né E o porquê a gente quer menor, porque ali pede 1,5 entre o batente e a porta A gente só queria esses 3mm aqui, ó Ali mostra bem o tambor, né, a cava ali E aqui, ó, importante a gente ver como tá trabalhando, ó, os tambores ali, né Tá vendo a frente, sem mostrar a ferragem aqui na porta, na frente da porta Então vamos lá A gente tem que prestar atenção aqui como ela funciona Tem esse grau, essa parte impede um rebaixo maior Tem esse rebaixo pro tambor Aqui nessa parte tem onde vai o parafuso Tá rebaixado quase 1cm Ali onde eu mostrei o tambor desse lado do batente E quando fecha, o tambor do outro lado Pra gente conseguir esses milímetros aqui, ó Então ela funcionando, não vai ficar os 3mm Aqui na frente não mostra a ferragem É... Se alguém tá fazendo, mostrando a ferragem, manda ele embora Aqui tá a cava, ó Vou definir melhor aqui Então lembrando que na porta É pro lado de dentro a cava Só precisa por grau A gente recua quase 1,5 Rebaixa 1,5 de profundidade Pelo tamanho aqui, ó Do grau, pra ele ficar livre E aqui a gente precisa de um pouco mais raso e mais alto Que é pro tambor Ali, ó Pro tambor ficar livre Eu fiz na tupi as cava E no batente A gente lembra que é pros dois lados Os dois lados do batente Precisa das cava São iguais As 3 cava igual, né No batente Duas no batente E uma na porta E aqui 1,5 da dobradiça Muita coisa pra ficar visível lá pra gente Então diminui isso aí Então vamos lá Aqui ela tá já instalada pra teste, né Essa porta vai ser pintada Por isso não foi fitada, né O acabamento melhor E aqui tá os milímetros E ela funcionando, ó A gente botou uma mola média Porque ela é maciça E é pra criança, né Então, ó Ela não fica muito veloz Na nossa regulagem Aqui está os parafusos A cava pra dentro E a cava de fora Olha lá, ó Funcionando na dobradiça Né Tá aqui, pá Ela é assim mesmo, né E mesmo quando bota mais força Ela trabalha lento Essa é a regulagem que a gente Preferiu deixar Tá aí Espero que tenha pegado a manha E ela tá pronta aí Pintadinha Funcionando Né Já no local O espaço bem menor, né O acabamento melhorzinho Aí pra gente Não esqueça de Voltar a ver se no canal Deixa o like aí Deixa seu comentário Pra as dúvidas E tá aí pra um pote aí Valeu Muito obrigado É nóis São partidas Metades feridas Adversidades em tardes Perdidas Verdades esquecidas